Então, Israel ameaçou diretamente O Bashar al-Assad E falou com ele o seguinte Se continuar apoiando o Irã E o Hezbollah Vamos derrubar o seu governo É só você ver que algumas coisas Têm acontecido estranhas lá na Síria A guerra civil estava tranquila Os sírios estavam se organizando Se reorganizando Pela enésima vez Para expulsar Ali no deserto sírio Tem Al-Qaeda E tem Principalmente ISIS Al-Qaeda está mais no norte Ali a Rússia Na Turquia dá aquele miguezinho Eu combato Não combate porra nenhuma E aí a ideia Parecia que a ideia síria era recuperar o território Deixar a base americana ali De Altanf E aquela base que tem lá A base que tocou Aquelas duas bases Uma que tem lá no Iraque Outra que tem Na fronteira com a Síria E outra já na Síria E eles reconquistaram aquele pedaço ali E aparentemente agora Tudo se revoltou de novo Os grupos estão mais bem armados E estão atacando o exército sírio Na minha opinião O dedo de Israel nisso aí Tá?